Nesse vídeo a gente vai comentar uma aplicação em uma planta siderúrgica que possui o sistema da Danamox de monitoramento sem fio de vibração e temperatura instalado em vários dos seus ativos. Aqui é título de exemplo um redutor de uma torre de resfriamento com sensores aqui instalados em azul. Eles também possuem essa planta, possui também vários gates para automatizar a coleta de dados. E aqui tudo isso chega na plataforma da Danamox e é analisado pelo Centro de Gerenciamento de Condição do Ativo do Cliente. Em termos de arquitetura aqui de uma maneira bem resumida, os sensores estão instalados nas máquinas desse cliente. A coleta de dados é via Bluetooth ou por um gateway que é um automatizador dos dados da coleta de dados ou por um aplicativo que permite checagem em campo. O cliente tem uma rede Wi-Fi disponível aqui para os gateways com conexão e isso tudo chega aqui na plataforma então para análise. Esse projeto dentro dessa planta ele está em expansão, visto os benefícios e ganhos que já foram obtidos. E aí para resumir aqui na parte de segurança então houve a redução da exposição do homem no campo. Também foi possível passar a monitorar pontos cegos, pontos sem acesso. Esse próprio redutor aqui da torre de resfriamento é um exemplo. E aqui também na parte mais de resultado intervenções mais planejadas e de fato preditivas. Aqui a gente vai trazer um caso de sucesso sucesso justamente baseado nesse redutor que estava na foto. Eu estou com o Joel Nunes, que é o nosso especialista de vibração. Joel, comenta um pouquinho para a gente o que é esse equipamento e qual a dificuldade aí de monitoramento dele. Então, falando sobre equipamento, é um redutor da torre de resfriamento e eu tenho um conceito de trabalho, até mesmo de monitoramento, um tanto mais complicado devido à sua dimensão e, como você falou anteriormente, a dificuldade para acessar esse equipamento torna-se bastante perigoso devido à sua própria construção, como eu falei anteriormente. Esse redutor também é um redutor que ele é de par cônico, ele é de três eixos e tem um par cônico, certo? Então, existe uma dificuldade também na montagem, né? Tem que ser uma montagem muito criteriosa desse tipo de redutor, certo? Então, esse caso aqui em específico é um redutor, como a gente falou, de três estágios e esse redutor, ele foi instalado em julho de 2022 e ele traz uma particularidade, algo bastante interessante, que é um redutor que veio de reparo, né? Então, se entende que era um redutor que ia ser instalado e ia ficar um tempo, né? Em relação às suas horas estimadas, né? Para se operar. Mas, nesse caso em específico, esse redutor, logo na instalação, ele já apresentou problema, certo? Já foi identificado níveis de vibração inesperados. Então, com isso, né? Traz aqui também uma importância de você, logo que o equipamento já foi instalado, logo após reparo, alguma manutenção, algum sistema novo, já colocar o monitoramento, certo? Porque aí você já vai ter informações logo de início. Então, no dia 30 de julho, né? Foi feita as medições, aqui a gente vê um espectro até 6.400, a gente usa para verificar, tem uma fotografia das frequências possíveis desse equipamento. Neste caso, né? Neste caso, a gente vê aí uma frequência que já destacou, que foi uma frequência próxima a 507 Hz. Ela destacou, né? Em termos de amplitude. E outro ponto que a gente fez foi para saber o que poderia estar por trás disso, né? Então, verificou se foi feito um zoom até 1100, abriu essa parte das frequências do eixo X e, para nossa surpresa, né? Ficou bem, bem nítido, né? Uma frequência portadora, que é o 507 Hz e a modulação. E essa modulação, a gente vai ver para frente o que seria essa modulação. Ela corresponde a qual eixo dentro do redutor. E também a gente verifica outros pontos também sendo modulados, né? Então, assim, a gente vê o harmônico com modulações também, né? Então, tanto de frequência, né? Mais de frequência modulada e alguns pontos com amplitude modulada, certo? Então, uma característica bem forte em relação de um contato irregular de engrenamento. E ficou bastante didático isso, né? A gente vê que ficou tipo a igrejinha mesmo, que a gente já conhece aí das literaturas. Na parte de baixo, a gente vê a forma de onda com impactos, né? Esses impactos, se a gente pegar o período, ele corresponde a esse 10.8. Que se a gente for verificar esse 10.8, traz para ser uma rotação aproximada de 650 RPM. Aí, mediante isso, nós vamos fazer a investigação desses dados. Aí, foram feitos os cálculos, né? Para verificar. Pegamos os números de dentes, né? Desse redutor, todos os dados. E verificamos, né? Que esse par, né? O peão tem 17 e a coroa tem 47 dentes. Então, se a gente fizer, fazendo os dados, a gente chegou a uma rotação do eixo intermediário de 650, que corresponde a 10.8 Hz. E a frequência do engrenamento, 507. Então, mediante isso, a gente já verificou que existia, existe um contato irregular, né? Entre o peão de entrada, o peão cônico e a coroa cônica. Só que a gente teria que ver agora qual que é, qual que é a fonte, o que está causando esse problema dentro do redutor. Então, mediante isso, né? A gente usou também uma técnica que a gente tem aqui, que é o sepsis, que nos ajuda muito no acompanhamento desse defeito. Por quê? Ele verifica, ao invés de a gente ficar verificando a quantidade de modulação, que a gente sabe que a quantidade de modulação, ela mostra tanto onde que é o defeito, a fonte, como também a gravidade desse defeito. Então, é muito importante a gente saber se está evoluindo, tanto em amplitude como em frequência. E o sepsis, ele é fantástico para isso, porque ele resume isso tudo em uma frequência só, que seria, no caso do sepsis, um ramônico, né? Então, e a escala em amplitude, em dB. Então, com isso, a gente consegue verificar se está aumentando a gravidade desse defeito, olhando só uma tendência, né? Nesse caso aqui, seria a de 10.8. Como vocês verificam aí, a gente tem a quefrência e a frequência. E aqui a gente vê também os ramônicos em relação a essas frequências. No outro ponto aí também, agora a gente verifica, ainda na parte de investigação, ainda a gente usou a autocorrelação. E essa autocorrelação, ela ficou também muito bonita, né? Ela ficou bem didática, que a gente consegue ver a cada 10.8, né? Se a gente pega o período disso, seria a cada volta a gente ver uma batida. Mostrando, realmente, o problema relacionado a esse contato irregular desse par cônico. Para ainda verificar de onde está vindo esse defeito, né? Se é do peão ou da coroa, a gente verificou, né? Nós, que a gente traçamos a forma de onda circular da autocorrelação, verificou-se 47 repetições. E com isso, a gente viu que a coroa cônica, ela tem 47 dentes. Então, verifica-se que o problema, ele está vindo, a fonte do problema está vindo relacionado à coroa, certo? Então, pela própria forma da forma de onda circular, a gente verifica que, em algum momento, a amplitude eleva, em outro momento, ela diminui. Então, isso mostra que eu estou tendo um contato irregular na transmissão de força em movimento. Uma hora, um contato mais curto e, em um momento, em outro momento, um contato mais longo. E isso quer dizer o seguinte, né? Como a gente verificou esse ponto, a gente levou isso também dentro do cliente, né? A pessoa que fez a reforma desse redutor e verifica-se que possa ter acontecido ou folga nos alojamentos desse eixo intermediário, correto? Ou então, na própria regulagem ali do backlash entre o peão e a coroa, possa ter havido uma irregularidade. Perfeito, Joel. E com esse diagnóstico, então, o redutor foi retirado, enviado para reparo em garantia. Então, já comentando, inclusive, essa parte de acionamento de garantia que o próprio sistema de monitoramento permite, né? Dá um embasamento para isso. E depois, aqui já para concluir, a gente consegue ver, então, aqui em cascata o pós, né? Então, depois do reparo, novamente, do acionamento da garantia, os níveis de vibração, eles reduziram consideravelmente. Aqui a gente vê o antes e depois. E aqui a gente vê também, em termos de amplitudes, na forma de onda. Então, mostrando que o equipamento agora está trabalhando aí dentro de uma certa normalidade, tá, pessoal? Era isso que a gente queria apresentar. Era um caso de sucesso aí que a gente queria mostrar de uma implantação, justamente uma planta siderúdica, com casos de sucesso aí já acontecendo. E aí Obrigado.